A internet oferece acesso rápido e limitado a uma abundância de informações. Dado que a saúde é um dos determinantes mais importantes da vida, a informação relacionada a ela é um dos tópicos mais frequentemente pesquisados na internet. Cerca de um quarto dos adultos pesquisam online informações sobre temas de saúde. O número de pesquisas nos motores de busca online aumentou significativamente nos últimos anos. A utilização da internet relacionada com temas associados à saúde apresenta inúmeras vantagens. Mas essas pesquisas online também podem ter efeitos adversos. Eventualmente, podem ser perturbadoras devido a informações ambíguas e divergentes. Outro problema relevante é a aflição gerada pelo fato de que queixas físicas, doenças, na maior parte das vezes inofensivas, por exemplo, dor de cabeça, quando buscadas na internet, são frequentemente associadas a doenças graves. As buscas online podem ter consequências tanto emocionais, por exemplo, insegurança e ansiedade, como comportamentais, por exemplo, utilização excessiva do sistema de saúde e interrupção de outras atividades. Nos últimos anos, o termo cibercondria ou cybercondria tem sido utilizado para descrever o sofrimento emocional, principalmente a ansiedade, associado ao uso repetido e ou excessivo da internet relacionado com a saúde. Essa busca excessiva pode ser desencadeada pela incerteza na esperança de reduzi-la, mas muitas vezes tem um efeito oposto, ou seja, induzindo ou reforçando a ansiedade. Estudos encontraram relações entre cibercondria ou cibercondria e sintomas obsessivos compulsivos, uso problemático da internet, sintomas de dependência da internet, ansiedade e sintomas depressivos, bem como sintomas físicos de estresse. Nesse contexto, a cibercondria também é conceituada como uma síndrome transdiagnóstica, ou seja, não está apenas relacionada à ansiedade em relação à saúde, à hipocondria, mas também a outros domínios de sintomas patológicos, como o uso problemático da internet e sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Os autores de um estudo publicado no Journal of Anxiety Disorders afirmaram que ainda não estava claro se a cibercondria e suas facetas eram específicas da hipocondria, ou seja, níveis mais elevados de hipocondria em comparação com outros transtornos mentais. Assim, pacientes diagnosticados com hipocondria com ND50, um grupo clínico com outros transtornos com ND70 e um grupo de comparação saudável com ND51 preencheram dois questionários sobre cibercondria, cujas 17 escalas combinadas foram reduzidas a três facetas relevantes da cibercondria por análise fatorial de segunda ordem. A faceta da cibercondria, que envolve sofrimento emocional e consequências negativas ligadas a pesquisas na internet relacionadas à saúde, mostrou pontuações significativamente mais altas em pacientes com hipocondria do que nos dois grupos de comparação. E foi o único preditor de ansiedade relacionada à saúde, ou seja, preditor de hipocondria. As duas outras facetas, tipo a extensão de pesquisas da internet relacionadas à saúde e características da internet que envolviam, por exemplo, atitude em relação à falta de confiabilidade das informações e grandes quantidades de informações, foram menos especificamente associadas à hipocondria. Os resultados são consistentes com modelos de cibercondria e hipocondria, particularmente no círculo vicioso que reforça a ansiedade e nos fatores de manutenção. Dessa forma, o estudo confirma que a cibercondria abrange várias dimensões, com a faceta sofrimento emocional ligada a buscas relacionadas com a saúde, sendo a mais fortemente e especificamente associada tanto ao diagnóstico de hipocondria como à gravidade da ansiedade em relação à saúde. O construto da cibercondria associa-se a um fardo considerável em nível individual e na saúde pública. E aí, dado o aumento generalizado da utilização da internet, o estudo da cibercondria parece ser de grande relevância. E aí, até a próxima. 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 E aí, até a próxima.